Opa! Vamos corrigir o nosso quiz MPP. Toda segunda tem uma questão, na terça a solução. Quarta outra questão e quinta a solução, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Vamos lá! O quiz de hoje é divisão proporcional da banda Fundatec. Sempre que você for resolver uma questão, você vai começar usando o método dos 50. Imaginado, o que é o método dos 50? É onde você aprende a interpretar. Vem comigo, ó! Sérgio, Pedro e Inácio fundaram uma empresa juntos. O capital foi totalizado em 20 mil reais. Pronto. Em partes proporcionais a 10, 6 e 4. Beleza? Sendo assim, Sérgio, que foi o maior integralizador do capital, contribuiu com o quanto? Aí você, nesse momento, vira pra mim e fala Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Galera, aqui que tá a deixa. Daí vem o método dos 50. Quando ele fala que vai dividir em partes proporcionais, né? A gente faz o quê? A gente coloca o K. O que é isso, Renato? Coloca o K. Você vai pegar o númerozinho ali e vai colocar o K. Como assim? Vamos lá. Separa o total. Qual é o total aí, galera? O total são 20 mil. Tá bom? Total são 20 mil. E aí, o Sérgio, né? Respectivamente, foi proporcional a 10K. O Pedro foi proporcional a 6K. E o Inácio foi proporcional a 4K. Beleza? Agora, o total é a soma de geral. Então, quando eu somar todo mundo, 10K mais 6K mais 4K, isso tem que dar 20 mil. Renato, então, sempre que falar que vai dividir proporcional, eu coloco o K. Isso mesmo. Sempre. Tá? 10 mais 6 é 16, mais 4, 20. 20K igual a 20 mil. Mas, Renato, qual é o nome do K? Amor da sua vida. Brincadeiras à parte, o K é constante de proporcionalidade. Mas, a partir de agora, é o amor da tua vida, porque ele resolve essas questões que caem muito. 20 mil divididos por 20. Corta o zero. Qual o valor do K aí, galera? O valor do K é mil. Beleza? Esse é o valor do K. O valor do K é mil. Agora, quem ele quer? Ele quer o Sérgio, né? O Sérgio... Opa, calma aí. Não era assim que deveria estar? O Sérgio é 10K. O que é 10K? É 10 vezes mil, né? Então, vai ficar 10 vezes mil, que dá 10 mil. Acabou. 10 mil. Qual é o meu gabarito aí, galera? 10 mil. Gabarito, letra A. Jai Love. Marco V da vitória. Letra A. Gabarito, 10 mil. Muito bom, né? E aí? Curtiu essa? Tá se preparando pra Brigada RS? Então, vem estudar com a gente pelo nosso curso pra Brigada. Olha, no nosso curso você vai ter todo o conteúdo de matemática, mais 3 bônus. E ele tá com mega desconto, saindo por apenas... Deixa eu só confirmar aqui pra você que de cabeça eu não lembro. Ó, vai, vai, rápido. É como se fosse ao vivo, né? Já tá com tudo pronto, mas não. Vamos lá. Com mega desconto, ele tá saindo por apenas 12 vezes de R$19,78 ou R$197 a vista, lembra? Quanto menos parcelas você botar, maior será o seu desconto. Então, não perde tempo. O link tá aqui na descrição. Clica e vem ter acesso a essa mesma metodologia que tu acabou de ver. Com ela, você vai ser totalmente capaz. Quer ver? Nós corrigimos a última prova da Brigada. Tá aqui na descrição. Dá uma olhada e depois vem pro nosso curso. Por quê? Tu vai precisar dele pra ter o passo a passo pra mandar bem. Matemática ou diferencial em qualquer prova. Tamo junto. Essa foi a correção do quiz. Te vejo numa próxima aula aqui no YouTube. Ou, ide, preferencialmente, no grupo dos 5% no nosso curso da Brigada RS. Tamo junto. Pra cima deles. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.